A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quanto você escreveu essa? A vida toda. A CIDADE NO BRASIL É um hit. O reggae é a música do povo. Você sabe que você é um astro. Não sou astro, não. Não dá pra separar a música da mensagem. Porque o reggae vem pra unir as pessoas. Nem todo mundo gosta do que você diz. Pra sua segurança, você tem que pagar. Em 3 de dezembro de 1976, pretensos assassinos invadiram a casa de Bob Marley e tem tardida da vida do cantor, sua esposa. Não se preocupem com isso. Não se preocupe. Qualquer coisa. Cada pequena coisa vai ficar bem. Você gosta dessa, né? Tem uma guerra acontecendo. Como eu posso levar a paz? Se nem eu mesmo tenho paz. Não se preocupe com a caixa. Não se preocupe com o vento Você pode unir as pessoas. Tá pronto, Bob? A arma nenhuma vai parar a minha mensagem. Eu quero que o mundo mude. E a hora é agora. E a hora é agora. E a hora é agora.